Fala pra aí, grafite! Vai, Galícia! Vem, quem vem? Pó! Outra e uma regia! Aqui é o beijo! Quando escuta esse som Tu balança sozinho Meninos e meninas Se liga no solinho Quando escuta esse som Tu balança sozinho Meninos e meninas Se liga no solinho Enfim balanços Balançou no balanço Vai no balanço Vai no balanço Vai no balanço Vai no balanço No balanço, balanço, cê vai no balanço Se liga no balanço, pai! Pai! Quando escuta esse som, tu balança sozinho Meninos e meninas, se liga no solinho Quando escuta esse som, tu balança sozinho Meninos e meninas, se liga no sol! E vai no balas E vai no balas E vai no balas E vai no balas